A unidade é o nosso curso, hoje nós teremos a nossa oitava aula e nós tínhamos parado na analiticidade e diferenciação de funções, não é isso? Continuando esse contexto sobre diferenciação e analiticidade, eu trago hoje o que se conhece como as equações de Cauchy e Riemann, então veja só. Eu vou começar, eu vou tentar agir naturalmente e ver se vocês acompanham o surgimento dessas equações de uma forma natural, tá bom? Eu não quero colocar aqui como um teorema, nem como uma coisa que nasceu do nada, eu queria deduzir de uma maneira natural e simples, tá bom? Então, suponha que você tenha uma função e saiba que essa função é diferenciável num certo Z, esse Z é um número complexo, geral, genérico, tá bom? Então, a gente sabe o que, né? Se ela é diferenciável, esse limite aí existe, né? E representa a derivada da função em Z. E aí, o que a gente aprendeu a respeito de limite nos diz o seguinte, olha, quando o limite existe, ele existe em quando o H vai a zero por qualquer caminho, tá bom? Então, qualquer que seja o caminho que você escolha, o resultado dá sempre o mesmo. Então, como a gente tá partindo da suposição que esse limite existe, então ele existe em qualquer caminho. O que eu vou fazer é escolher dois caminhos específicos e usar a informação de que o resultado desses dois caminhos são iguais, somente, né? Quem fez isso foi o Cochi e o Rima, né? E aí veio o seguinte, olha, esses dois caminhos aí já estão bem manjados, né? Não é a primeira vez que a gente escolhe eles, né? Um representa o eixo X, né? O H tendendo a zero sobre o eixo X e o γ2 é o equivalente ao H tendendo a zero vindo por sobre o eixo Y, tá ok? Então, nós vamos reescrever esse limite aí, né? Sobre esses dois caminhos. Então, ok? Não esqueçam que o H, né? Ele é o ΔX mais I, ΔY e aí o ΔX e o ΔY são esses valores aí que a gente tá usando pra descrever os caminhos γ1 e γ2, tá bom? Então, veja, a derivada de F em Z é esse limite aí com H tendendo a zero sobre o γ1, ok? E aí eu vou reescrever esse limite, né? E o resultado tem que ser o mesmo que eu vou obter quando eu fizer sobre o γ2 e aí eu vou reescrever esse limite também, tá bom? Então, fazendo isso, né? Primeiro o limite sobre o caminho γ1, né? Aí você vai usar aqui a informação. γ1, né? Olha o slide anterior, quem tem a memória boa, né? Corresponde ao H igual a ΔX, ou seja, o ΔY é zero e esse ΔX tende a zero. Então, você vai trocar o Z, perdão, o H por um ΔX, tá bom? E reescreve esse limite aí. Então, vai ficar Z mais ΔX menos F de Z sobre ΔX, tranquilo? Se você lembrar, né? Que a gente tá sempre com a suposição de que o F, ele é U mais IV. E aí eu vou reescrever esse limite tirando o F e colocando o U, né? Então vai ficar U de X mais ΔX, UY mais IV, X mais ΔX menos U de XY menos IV de XY. Eu tô só reescrevendo aí, trocando o F por U mais IV. Uma coisa que você poderia perguntar é, professor, por que que só tá aparecendo o ΔX aí, né? Num acréscimo pra variável X? Eu acho que isso é bem óbvio, não coloquei aí no slide, porque o ΔY é zero. Se nós tivéssemos ΔY, então seria X mais ΔX e Y mais ΔY. Como ΔY é zero, significa que não tá havendo nenhuma alteração na variável Y. Só tá havendo alteração na variável X, tá bom? Então, feito isso daí, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos quebrar esse limite aí em dois, tá? Eu vou separar numa fração tudo que for real e vou separar numa outra fração tudo que foi imaginário. Vou colocar o I em evidência e vou transformar isso em dois limitões, tá bom? Aí eu quero que vocês observem o seguinte. Esse primeiro limite, ele é bem conhecido de vocês e o segundo também. Eu espero que vocês se lembrem disso ou lá do cálculo 2 ou lá do cálculo 2, tá bom? Esse primeiro limite, ele representa a derivada parcial de U com relação a X, tá ok? E o segundo limite, ele representa a derivada parcial de V com relação a X, tá ok? Então, a derivada da função, ela seria, então, somente isso daí, tá bom? Derivada parcial de U com relação a X no ponto XY mais I, derivada parcial de V com relação a X no ponto XY. Show? Então, terminamos aqui o que vem a ser a derivada da função por o caminho, né, gama 1. Repetindo o processo, nós vamos fazer novamente a mesma coisa, tá? Agora, pelo caminho gama 2. Então, você vai lembrar que agora o delta X é zero, significa que o H, ele vai ser só I delta Y. E aí, você vai fazer essas substituições, vai trocar o que seria a função F pela escrita F U mais IV. Novamente, vamos quebrar essa fração em duas, tá? Transformar em dois limitões aí, tá? E aí, veja, novamente, apareceu aí quase igual ao que nós tínhamos antes, só que nós temos um I atravessado aí no meu primeiro limite, tá? Professor, por que que o I apareceu no primeiro limite e não no segundo? Se você observar, a fração na parte de baixo tem um I delta Y, tá bom? Então, quando você colocou o I em evidência no segundo limite, ele cancelou com um I de embaixo, tá bom? E no primeiro limite, como não era tudo real, não tinha com quem cancelar, por isso que o I ficou. E aí, o que nós vamos fazer é, nós vamos tirar esse I, colocar ele de fora, vai ficar 1 sobre I vezes o limite, aí vocês façam essa continha. Quanto é 1 sobre I? Tá? Se vocês lembarem, né? Uma divisão de número complexo por complexo, você multiplica ele em cima e embaixo pelo conjugado. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por menos I, vai ficar menos I em cima e embaixo vai ficar 1. Então, o resultado de 1 sobre I é menos I, tá ok? E aí, você vai ficar com menos I, derivada parcial de U com relação a Y, mais a derivada de V com relação a Y, derivada parcial. E aí, lembre-se, né, que embora a escrita seja diferente, esse resultado aí tem que ser igual ao resultado que nós tínhamos antes. Então, veja, por um lado, a gente descobriu que a derivada possui essa expressão aí, né? Por outro caminho, né, o gama 2, a gente descobriu que a expressão tem esse outro formato aí. E aí, como essas duas expressões, elas devem ser iguais, né, a gente pode igualar as duas coisas e chegar a algumas conclusões. Quais são? Veja, a parte real da expressão de cima tem que ser igual à parte real da expressão de baixo e a mesma coisa para a parte imaginária. E aí, onde é que a gente chega fazendo essas igualdades aí, né? A parte real da expressão de cima é o ΔU, a derivada parcial de U com relação a X e a parte real da expressão de baixo é a derivada parcial de V com relação a Y, né? A parte imaginária da expressão de baixo é a derivada parcial de U com relação a Y e a parte imaginária da de cima é a derivada parcial de V com relação a X, né? Aí eu peguei o sinal que estava no de baixo e passei para o outro, pode juntar de um lado e passei para o outro. Essas são as equações de Koshihima, tá bom? Uma maneira de decorar seria você imaginar uma matriz onde as colunas, elas são, vamos supor, a primeira coluna, ela representa a variável U. A segunda coluna seria a variável V, a primeira linha seria a variável X e a segunda linha seria a variável Y. De modo que o que você vai ter na primeira entrada, na entrada 1, 1, seria DU, DX, tá bom? U é o 1, primeira coluna, X é o 1, a primeira linha. Estão entendendo? O que vocês teriam na entrada 1, 2? Primeira linha, segunda coluna, né? Seria o DU, DV, né? A primeira, a segunda coluna é o V e a primeira linha é o X. Então você teria lá na entrada 1, 2, né? O DV, DX. Na outra seria o DU, DX e na entrada 2, 2 seria DV, DY, né? Posicione essa galera aí, cada um no seu cantinho. E aí, se você conseguir enxergar essa matriz que eu tô colocando pra você, entender? O que as equações de Euler dizem é o seguinte, as entradas da diagonal principal são iguais e as entradas da diagonal secundária, elas, uma tem o sinal trocado em relação ao outro. Essa é uma maneira bem simples de decorar as equações de Koshihima, né? Pensar nessa matriz, posicionar cada um dos elementos nessa matriz e pensar na diagonal principal e diagonal secundária. Tá bom? Essas aí são as equações de Koshihima. Uma conclusão que vem junto é a seguinte, onde tem uma setinha piscando aí, a partir de agora, a partir de agora, tá bom? Você sabendo que uma função é derivável e você tiver em mãos a função U e a função V dessa, dessa, a parte U e a parte V dessa função F, derivar essa função, você pode simplesmente usar essa primeira expressão que tá aí na tela. Ou seja, a derivada da função F é a derivada parcial de U com relação a X, mais I derivado de V com relação a X, tá bom? É danado assim, sempre acontece, né? Quando for lá na frente eu vou usar essa, essa conclusão aí, tá bom? E vão perguntar de onde é que eu tirei, por que que é assim, por que que não é assim, ou sabe assim, quem tava voando ou quem não prestou atenção agora vai me questionar de novo. Veja, isso não é a minha vontade, é a simples conclusão de que se a derivada existe, ela vai ser igual por qualquer caminho e esse é o caminho mais simples, esse é o caminho sobre o eixo X, tá bom? Ah, professor, mas tem uma outra expressão aí, ela não é verdadeira? É verdadeira sim, você pode usar ela, tá ok? Só que a de cima é mais simples, é mais simples. Mas, professor, só tem derivada parcial com relação a X? Sim, porque eu estou andando sobre o eixo X. Veja que na outra expressão só tem derivada com relação a Y, porque nós estávamos andando sobre o eixo Y. Ah, professor, e se eu quisesse aparecer as duas coisas, a derivada parcial com relação a X e com relação a Y, aí você tem que escolher outro caminho, tá bom? Mas, por que escolher um outro caminho se esse daí é o mais simples, é o mais fácil, entendeu? E, por qualquer caminho que você vá, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, é uma, é uma, é uma, vamos supor, é um atalho, quer calcular a derivada, né? É a derivada de F com relação a Z e você conhece as partes U e V, é só você derivar cada uma com relação a X. X. Ah, mas eu queria usar o Y, não. Se você quiser usar o Y, a expressão é essa outra, tá bom? Tá bom? Então, vamos pra frente. Veja só, suponha que você tem essa função aí, a gente já sabe tudo sobre essa função, sabe que ela é derivável, sabe que ela é analítica, sabe que é derivável em todo canto, analítica em todo canto, tá ok? Mas, eu vou colocar a título de exemplo, supondo que a gente não soubesse, tá bom? Supondo que a gente não soubesse, aí veja só uma coisa, né? O Z, a gente sempre supõe que ele é X mais Y, o F de Z vai ser então X mais Y ao cubo, calcula-se aí tudo, né? Leva-se ao cubo e faz a simplificação, ou seja, vai chegar nessa expressão aí, e aí você perceba que o U, né? A parte real vai ser X ao cubo menos 3XY ao quadrado, o V é 3X ao quadrado Y menos Y ao cubo, e aí, veja, quem é o DU, DX? Deriva U com relação a X, né? Vai chegar a essa conclusão aí, derivada de U com relação a Y, derivada de V com relação a X, derivada de V com relação a Y, perdão, e aí você perceba que as equações de O, elas se verificam, e aí, observe uma coisa, elas se verificam para quais valores de X e para quais valores de Y, né? Eu não destaquei aí, mas você perceba que como a igualdade é verdadeira, sem tirar nem pôr, significa que ela é igual para qualquer valor de X e qualquer valor de Y, então, isso aí me permite afirmar que as equações, elas são válidas para quaisquer valores de X e Y, tá bom? E isso vai acontecer quando a minha função for analítica, como é o caso da função Z ao cubo, então, era de se esperar isso daí, tá bom? Era de se esperar isso daí. Então, as equações de Cochin e Rima, elas vão servir para quê? Essa é uma pergunta que, né? Se eu já sei que ela é analítica, eu vou chegar à conclusão que as equações de Cochin e Rima valem, né? Mas se as equações de Cochin e Rima valerem, eu posso afirmar alguma coisa? Daqui a pouco a gente pensa nisso, tá? Um outro exemplo aí, veja que essa função, ela já não é polinomial, veja que tem um Z barra aí, um conjugado, e aí eu falei para vocês que quando essas expressões estranhas aparecem, é para você desconfiar de que tudo vai por água abaixo, tá bom? Então, veja só, vamos fazer o mesmo procedimento, né? Considere o Z, X mais Y, reescreve a sua função na tentativa de descobrir quem é o U, quem é o V, né? Foi até simples, foi até fácil, perceba que o U aí, no caso, é menos 2X mais 3, o V é 10Y, tá ok? E aí você vai em busca das parciais, DUDX vai ser menos 2, DUDY é 0, não tem Y, DVDX é 0, não tem X, e DVDY é 10, tá ok? E aí perceba o seguinte, olha, DUDX e o DVDY nunca vão ser iguais, DVDX e o DUDY são iguais, né? Se você trocar os sinais, eles ficam iguais, não é isso? Porque dá 0 nos dois, então, como as equações não se verificam, né? Você verificou que uma é verdadeira, a outra não é verdadeira. Qual é a conclusão? Há um porquê de se estar estudando as equações de Koshihima, tá bom? Há um porquê de se estudar as equações de Koshihima. E aí, né? A conclusão é a seguinte, não é diferenciável, tá bom? Por quê? Qual foi o início da aula? A gente partiu de uma premissa que era, se ela for diferenciável, então as equações de Koshihima valem. Significa que, qual é a negativa dessa premissa, né? Se ela é diferenciável, ela é válida, as equações de Koshihima. A volta se faz negando, então se não vale as equações de Koshihima, então é porque não é diferenciável. Esse é o nosso critério que nós vamos ter, né? Se não é diferenciável, também não é analítica, porque sendo analítica teria que ser diferenciável, tá bom? Então, as equações de Koshihima, elas servem no sentido de provar uma não diferenciabilidade e uma não analiticidade, tá bom? É um critério para não analiticidade, é um critério para achar o não, tá? Tá aí o critério com todas as letras. Se as equações de Koshihima, elas não forem satisfeitas em algum ponto, né? De Z, algum de D, então a função não será analítica nesse ponto, tá? Se não valem todos os pontos de D, ela não vai ser analítica em todos os pontos de D, ela não vai ser analítica em D. Essa é a utilidade momentânea das equações de Koshihima. Mas, ficaria uma pergunta no ar, né, professor? Se não vale, não é diferenciável, portanto não é analítica. Mas, e se valer? Se eu peguei o U e o V, e aí eu provei que são vales, eu posso fazer alguma afirmação, tá? Então, é como se, nós vamos ver agora aqui, é como se isso fosse uma coisa necessária, mas ela não é suficiente. Ou seja, pra eu ter analiticidade, isso tem que acontecer. Mas isso acontecendo, garante, é suficiente, só isso já me garante pra eu ter diferenciabilidade ou analiticidade. Tá bom? Então, veja só o seguinte. Nós temos dois, no livro, um tá como teorema, o outro tá só como critério, eu coloquei aí como dois critérios. E, na verdade, são dois teoremas, né, o livro deveria ter colocado como dois teoremas. Suponha que você tenha uma função F, e você escreveu ela como U mais IV, né, as partes reais imaginárias. Então, veja, se, primeiro, U e V, elas forem contínuas num conjunto D, tá? Segundo, as derivadas parciais, todas elas, né, as duas de U e as duas de V, as duas de primeira ordem, se elas forem contínuas, em D. E terceiro, veja aí as equações aparecendo, né, se as equações de Koshihima forem satisfeitas em D, então, nós temos aí três coisas, tá bom? Três. Se essas três coisas forem verdadeiras, então, a gente pode afirmar que a função, ela é analítica no conjunto D. Tá ok? Aí você poderia reclamar, né, mas então é muita coisa, professor. Veja, no nosso caso, verificar que U e V são contínuas, em geral vai ser fácil, porque nós vamos ter em mãos polinômios, ou polinômios, ou funções que nós já sabemos a continuidade de antemão. Não vai ser preciso provar nada, tá? Salvo em casos estranhos, tá bom? Mas na maioria das nossas funções, nós teremos funções polinomiais, ou funções bonitinhas, onde a continuidade é conhecida. Aí, mata o item I. Quando você deriva essas funções que já são conhecidas serem contínuas, você vai ter, em geral, que as suas derivadas parciais também serão contínuas. Então, você mata o I e o 2I com uma lapada só, com uma pancada só. E as equações de Koshihima nós aprendemos a usar agora, e elas vêm justamente das derivadas parciais. Ou seja, você vai ter que achar as funções U e V, encontrando, você pode somente observar se elas são contínuas. São contínuas? Continua. Deriva. Como você já está com elas na mão, as derivadas, você observa novamente. São contínuas. Tá certo? Se são contínuas, pronto. Continua. Verifica a validade das equações de Koshihima. Ou seja, é um trajeto puramente, é muito natural. Muito simples. Entendeu? Verificar o I, o 2I, o 3I, vem nessa sequência, falhou qualquer um deles. Você já pode garantir assim, olha, não é. Não é o quê, professor? Não é analítica. Tá bom? Então, fica aí o critério de analitividade. Aí, veja só, o critério para diferenciabilidade. Suponha que você fez a mesma coisa, escreveu a função F como parte real mais imaginária. Então, se I, U e V são contínuas em Z, no outro critério eu precisava de uma continuidade em D. D é um conjunto. No meu critério de diferenciabilidade, Z é um ponto. Tá bom? Um ponto. Se as derivadas parciais, elas forem contínuas em Z. Veja lá o segundo item do critério de analitizagem. Tá? Era no conjunto. E agora eu estou pedindo que seja num Z. E, por fim, se as equações de Cauchy e Rima forem válidas em Z, que é um ponto, tá bom? Então, eu posso afirmar que a minha função é diferenciável em Z. Eu coloquei os dois critérios assim, um do lado do outro, para que vocês possam ver que os dois são extremamente parecidos. Mas, é sutil, mas de uma diferença brutal, né? No critério de diferenciabilidade, ele é um critério para analisar a função num ponto. Já o critério de analiticidade, ele pede as exigências dele num conjunto. Então, o que você pode concluir daí é que a analiticidade, ela é uma coisa mais ampla, é uma coisa mais forte, é uma coisa mais exigente. Se ela for analítica, ela é diferenciável, tá bom? Porque, se atendendo os critérios de analiticidade, vai atender os critérios de diferenciabilidade. O contrário não é verdade. Se você tem os critérios de diferenciabilidade, todos eles são num ponto. Quando você pensar num conjunto, aí num conjunto pode ser que não funcione, tá certo? Então, ser analítico é algo mais forte do que ser diferenciável. Ser diferenciável é algo mais simples, tá bom? Muito embora os critérios, eles sejam muito parecidos, muito parecidos mesmo. Show? Vamos ver se a gente sabe usar esses critérios. Eu estou pegando aí uma função f com essa escrita aí, né? Veja, a parte real é 2x² mais y. A parte imaginária é y² menos x. Aí você para e pensa. Essas duas funções são contínuas? Sim. Por que são contínuas? Porque elas são polinomiais em x e y, e a gente sabe que polinomial é contínuo aonde? Elas são contínuas em todo lugar, para qualquer valor de x e y. Então, elas são contínuas em todo o conjunto c, todo o conjunto complexo. Show? Aí, veja, o primeiro critério foi atendido. Para os dois, o primeiro item foi atendido para os dois critérios, tanto para a analiticidade como para a diferenciabilidade, tá bom? Calcula as derivadas parciais. Aí, antes de pensar em qualquer coisa além, né? Essas funções, olha, uma é o 4x, outra é 1, a outra é menos 1, outra é 2x. São todas contínuas. E aonde que elas são contínuas? Então, novamente, o item 2i é atendido para os dois critérios, tanto para a continuidade como para a diferenciabilidade. Perdão, continuidade não, para a analiticidade e diferenciabilidade. Show? Resta-nos o que agora? O terceiro critério. Tá bom? Vamos pensar no terceiro critério, que são as equações de Cauchy e Riemann. Compara aí o du, dx com o dv, dx. Du, dy, são as diagonais secundárias, né? Du, dy, dv, dx. Du, dy é 1. D, v, dx é menos 1, significa que um é o contrário do outro. Então, atendeu a segunda equação de Cauchy e Riemann. Para quais valores de x e y? Qualquer um. Bacana? Du, dx é 4x. D, v, dy é 2y. E aí, o que você tem? Olha, 4x igual a 2y. Isso é verdadeiro ou é falso? É uma coisa que causa confusão e eu botei aí justamente o que ela diz. Na sua cabecinha vai dizer o seguinte. É falso. 4x é diferente de 2y. Depende. Depende de quê, professor? Depende do valor que eu colocar em x e depende do valor que eu colocar em y. Tá bom? Se eu colocar um x igual a 2 aí e um y igual a 4, isso é verdade. Correto? Se eu colocar um x igual a 0 e um y igual a 0, também é verdade. Já tenho dois valores. Então, significa que essa segunda equação é atendida em alguns lugares e outros não. Aí você vai descobrir, ah, professor, então como é que eu vou fazer isso? Bom, essa daí é a equação, que é uma forma, um desenho geométrico, essa equação, uma reta. E aí, para todos os pontos dessa reta, a equação, essa segunda equação é verdadeira. E somente nos pontos dessa reta. Veja. Eu peguei o y, isolei. Ainda não vou desenhar o gráfico, aí vocês desenhem, né? É uma reta que passa pela origem, né? Faz o gráficozinho aí. Então, sobre todos esses pontos aí, a segunda equação é válida. Tá bom? Significa o quê? Fora dessa reta aí, nós não temos as equações de Cochirrima sendo válidas. Confere. Nós precisamos que as duas sejam verdadeiras. Então, professor, a primeira vale em qualquer lugar, certo? Mas a segunda só vale em cima dessa reta. Então, onde é que as duas são válidas simultaneamente? As duas são válidas juntas? Somente em cima dessa reta. Aí, veja só, qual é a conclusão que eu posso chegar a respeito de analiticidade? O que que a analiticidade exige? Eu preciso que ela seja analítica, diferenciável num ponto e numa vizinhança. Se você pegar um ponto dessa reta e olhar pra qualquer vizinhança, por menor que seja, vai ter pontos fora da reta. Então, ela não vai ser diferenciável nunca. Vê se você concorda. Pegue qualquer ponto dessa reta, inclua aí uma vizinhança, aí você vai fazer uma bolinha, um círculo. Se você pegar em cima desse ponto um círculo, por menor que ele seja, vai ter pontos fora da reta. Então, pra ser analítica, você tem que ter diferenciabilidade no ponto e numa vizinhança pequena que seja. Então, a analiticidade vai ser falsa toda vida. Aí você pode descer a sua exigência. Então, vamos pensar só em diferenciabilidade. Tá bom? O primeiro critério atendido é... O segundo é... O terceiro, somente em cima da reta. Então, essa função é diferenciável pra todos os valores, todos os pontos da reta. Dessa reta aí, y igual a x sobre 2. E ela não é analítica em lugar nenhum. Analisei as duas coisas, eu tô pensando nos dois critérios juntos ao mesmo tempo. Bacana? Veja aí o que vocês conseguem captar. Tá bom? Um teorema bacana deu o seguinte, olha. Suponha que você tem uma função e você sabe que ela é analítica num conjunto D. Tá bom? Se o módulo dessa função for constante em D, então a minha função, ela também é. Se eu souber que a derivada da minha função é zero, então a minha função f, ela é constante. Eu não sei se vocês percebem, mas esse item 2i, ele vai ter utilidade quando a gente for estudar integral. Tá bom? A intenção é essa. É bem óbviozinha essa conclusão. As duas, na verdade. Eu vou colocar aqui uma demonstração. A primeira, ela não é tão imediata. Mas a segunda, vocês estão acostumados com ela lá do cálculo 1. Se a derivada é zero, é porque a função é constante. É isso? Eu tô ampliando aí pra um domínio D. Se ela é zero em todo o conjunto D, significa que ela é constante em todo o conjunto D. É bem. Tá? Sabíamos disso pra função real, não sabíamos disso pra função complexa, né? Então, é mais uma característica herdada, né? Que nós sabíamos ser válida e vai ser válida aqui também. O item i, se você pensar em funções reais e você pegar, a função ela é constante em todo um domínio. O módulo. Você vai concluir que a função também tem que ser. Então, esses dois, esses dois itens, nada mais são do que assim, eu vou, confirmações do que já se sabia pra funções reais. Eu tô confirmando que são válidos aqui também pra funções complexas. Então, veja só, suponha que você tem, né? O item i diz o seguinte, o módulo da minha função é constante. Então, eu tô pegando o módulo, igualando um k. Esse k é uma constante complexa, viu? Não é uma constante real, não. É uma constante complexa. Se isso é verdade, como é que se calcula o módulo de um número complexo, né? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. E aí, eu levei o quadrado dos dois lados, fiquei com u ao quadrado, mais v ao quadrado, igual a k ao quadrado. Tá? Nada do outro mundo aí. E aí, eu vou pegar essa expressão que a gente encontrou, eu vou derivar ela implicitamente com relação a x. Perceba que é uma expressão que tem u, tem o x e tem y. E aí, usando a anotação de Lábida, né? A regra da cadeia, perdão. Vai ser 2u du dx, mais 2v dv dx. Do outro lado, você vai derivar o k. O k é constante, é derivado igual a zero. Tá bom? Tá? E aí, veja, eu vou escrever isso na forma de um produto interno. Ver se vocês me acompanham. Coloquei o 2 em evidência, u, v, du dx, dv dy igual a zero. E aí, você tem um produto que diz o seguinte, olha. Esse produto desse vetor, com esse vetor, dá sempre zero. Sendo que esse u e v podem assumir quaisquer valores. Então, se o resultado disso é zero, vocês já aprenderam lá da álgebra linear, é porque um dos dois tem que ser zero. Tá bom? O 2 não vai ser zero. O u e v pode ser zero em algum momento, mas ele não é sempre zero. Tá? Então, resta que esse par aí, das derivadas, eles têm que ser zero. Tá bom? Ou seja, o du dx é zero e o dv dx é zero. O que eu posso concluir a partir daí? Veja só. Se o du dx é zero, eu vou usar as equações de Cauchy e Rima, que diz o seguinte, olha. dv dy é igual a du dx. Né? É a primeira equação. E o du dx, a gente está sabendo que ela é zero. Vou pegar agora o du dy, eu sei que ele é menos dv dx, que é a segunda equação de Rima, de Cauchy e Rima. E o dv dx é zero. Então, onde é que nós chegamos? Nós descobrimos que as duas derivadas parciais de u é zero. E aí, descobrimos também que as duas derivadas parciais de v são zero. O único jeito disso aí acontecer é se a própria função u for constante e a função v for constante. Se as funções u e v forem constantes, a função f é constante. E aí, morreu o boi. Tá bom? Tá provado aí o item i. O item 2i, você vai supor agora o seguinte, olha. Suponha que você sabe que a derivada da minha função é zero. Tá bom? Isso significa que du dx mais i dv dx igual a zero. Aí, você vai dizer, professor, de onde é que você tirou isso? Lembra daquele slide lá atrás com a setinha que ficou piscando? E aí, eu disse, olha, um dia que você quiser derivar, você vai poder derivar usando a parte real, a parte imaginária, derivando só em relação a x. Foi? Tá aí. Tá? Foi o que eu fiz agora. Eu tô pegando a função f. É suposto que eu saiba quem é o u e quem é o v. Então, pra derivar, eu tô só derivando em relação a x. Tá bom? E aí, veja, você tem do lado dessa equação um número imaginário, um número complexo, do outro lado um zero, que é complexo. Como é que você iguala dois números complexos? A parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Conclusão é que o du dx é zero, o dv dx é zero. E aí, a gente cai no slide anteriores, né? Se o du dx é zero, pelas equações de Cauchy e Rima primeira, você vai concluir que o du dy é zero também, o dv dy é zero, então você vai concluir exatamente o que tá aí acima. Tá? Que a função u é uma constante, a função v é uma constante, e portanto a função f é uma constante. Tá aprovado o segundo item também. Tá bom? Eu coloquei aí só pra efeito de completude, o uso disso daí vai ser nos capítulos posteriores, quando a gente vai falando de integral, tá bom? O uso não vai ser agora, mas eu tenho que falar agora, porque nós não vamos voltar lá pra rever isso aí. Tudo bem? Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui também pra o efeito de completude do que nós estamos falando são as equações, essas benditas equações de Cauchy e Rima, elas podem ser escritas também na nossa forma polar. Tá bom? Usando o r e o θ. E aí, veja, o livro coloca lá como um exercício pra vocês fazerem, eu fiz aqui pra vocês. Então, a gente sabe que o u depende de x e y, e o x na forma polar, ele é R cosseno, o y é R seno, idem para o v, e agora o que nós queremos é as derivadas parciais da função u e v com relação agora a R e θ. E aí, nós vamos arreglar a cadeia na forma de Leibniz. Tá bom? Lembrem-se aí, por favor. du, dr, vai ser, olha, du, dx, dx, dr, du, dy, dy, dr. Tá ok? E aí, você vai pegar o x, que é o R cosseno, vai derivar com relação a R, vai pegar o y, derivar com relação a R, e substituir aí. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa. O que foi que eu fiz aí nessa última passagem? O du, dx, pelas equações de Cauchy e Riemann, é igual ao dv, dy. E o du, dy é igual a menos dv, dx. Eu usei a primeira equação e a segunda. Tá bom? Repete o processo em busca do dv, dθ. Tá bom? Então, vai ser dv, dx, dx, dθ, mais dv, dy, dy, dθ. Calcula a derivada de x com relação a θ, a derivada de y com relação a θ. Chega-se a essa expressão aí. E aí, você vai colocar o R em evidência. Eu vou reordenar, eu vou colocar o primeiro termo, o segundo termo, né? Eu vou inverter a ordem. O segundo vai ser o primeiro, o primeiro vai ser o segundo, vou colocar o R em evidência. Show? Agora, você compare essa expressão que a gente obteve para o dv, dθ com a equação, a expressão que a gente obteve para o du, dr. Tá? Se você comparar as duas, você vai chegar à conclusão que o du, dr é 1 sobre r, dv, dθ. E aí, essa é a nossa primeira equação de coxirrima na forma polar. Tá? Vamos repetir o processo todo de novo na busca das outras derivadas parciais. dv, dr ficou faltando. Tá? Você vai... du, dθ. Bota um R em evidência novamente. Dessa vez, não precisei inverter a ordem. Compara as duas equações que você encontrou aí. você vai ver que agora apareceu o sinal de menos. Tá bom? Então, essas seriam as equações de coxirrima na forma polar. Essas aí, eu já não tenho nenhuma maracutaia para decorar, não. Então, vocês vão ter que repetir ou até entrar no sangue e aprender a fazer esse troço. Tá bom? Vamos... Bom, e agora, né, para encerrar o que a gente aprendeu, vou colocar aí dois exemplos. Tá bom? Então, suponha que você tem essa função aí horrorosa, né? Eu escolhi uma bem feia para vocês sentirem... não para assustar, mas para sentir que não não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, a função U tem essa cara aí, a função V. E aí, o que você vai fazer, né? É... Se a gente for pensar nos critérios desde o início, você teria que parar, olha, tem a função UIV, e aí você deveria parar e olhar a continuidade. Essas funções UIV, elas são contínuas? Então, se você observar, você vai dizer o seguinte, olha, professor, é um polinome em cima, um polinome embaixo. Tá certo? Quando é que nós teremos uma descontinuidade numa coisa polinomial, né? Numa... numa função racional, né? Polinome em cima, polinome embaixo. Tá certo? Então, você deveria parar e dizer, olha, quando é que o de baixo pode dar zero? Tá certo? Então, você tem uma soma de quadrados, X menos 1 ao quadrado, mais Y ao quadrado, são sempre positivos. Então, você só vai ter isso aí igual a zero se o X for 1 e o Y for 0. As duas coisas, tá bom? Se o X for 1 e o Y não for 0, não dá 0. Se o Y for 0, mas o X não for 1, não, também não, não, não tem problema. Então, é somente quando as duas coisas acontecem. Então, você tem um ponto de descontinuidade. Qual é o ponto? X igual a 1, Y igual a 0. Em todo o restante, isso aí é contínuo. Tá bom? Então, você tem a continuidade dessas funções U e V em todo o plano complexo, à exceção do ponto 1, 0. Show? Esse é o nosso conjunto D. Tá bom? D. Aí, vamos pra frente. Você vai pegar isso aí. Vai fazer o quê? Derivadas parciais, né? Aí, você pega aí a derivada de U com relação a X, derivada de V com relação a Y. Eu tô pegando nessa ordem porque é a ordem das equações, tá bom? Das equações de Cochirinho. O DY, DV, DX. E aí, acredita em mim. Seguindo os critérios, né? Você vai analisar se essas derivadas parciais são contínuas e você vai chegar à mesma conclusão. Elas são contínuas à exceção do ponto 1, 0. Que é o mesmo D que a gente tinha falado anteriormente, tá? Então, o item I é satisfeito em D. O item 2I é satisfeito em D. E aí, as equações, né? DU, DX é igual a DV, DY. Acredita em mim, né? Embora essa coisa esteja com duas expressões diferentes, mas elas são iguais. Tá? Bota o lápis no papel, faz as continhas e verifique que o DU, DX e o DV, DY são iguais. Já o DU, DY e o DV, DX tá bem na cara aí que se eu botar um sinal de menos na de baixo, as duas coisas são verdadeiras. Então, você tem que as equações de Cauchy e Riemann, elas são verdadeiras sempre. Aí, onde é que você vai ter analítica? Como a continuidade das funções U e V e das suas parciais ocorrem à exceção do ponto 01, então, o ponto 01 não é analítico. Mas o restante todo é. Conclusão, F é analítica em D, lembre-se aí quem é o D, né? O conjunto dos números complexos, todos eles, à exceção do ponto 01. Perdão, do ponto 1, 0. X igual a 1, Y igual a 0. Show? Mais um exercício pra gente fechar a nota. Suponha que você tem essa função aí e aí você vai propor só cadê o X, cadê o Y. Ela tá escrita na forma polar. Tá bom? Se ela tá escrita na forma polar, você vai ter que pensar nas equações de Cauchy e Riemann na forma polar. E aí você pega, olha, o U, é esse camarada aí, o V, esse outro, e aí você vai atrás das derivadas parciais na forma polar. Antes de continuar, eu pergunto, essas funções U e V são contínuas? Aí você vai dizer, professor, o cosseno é contínuo em todo lugar. O R é polinomial, né? De grau 1, é contínuo em todo lugar. Aí você vai dizer, olha, isso aí só vai dar zebra quando o R for zero. Então, você tem que excluir os números complexos de módulo zero, ou seja, a origem. Tá bom? Então, isso aí tá dizendo pra gente que são contínuas em quaisquer pontos do universo complexo, exceto a origem. Tá? Continua aí atrás das derivadas parciais. Você vai derivar o U com relação a R, vai derivar o V com relação a θ, né? O U com relação a θ e depois o V com relação a R. Aí você vai ver, perceba aí, né? Que o DU, DR comparado com o DV, dθ, né? Se você multiplicar por 1 sobre R dá igual. E o DV, DR comparado com o DU, dθ, se eu botar um sinal de menos na equação de baixo e 1 sobre R. Isso aí também dá certo e são justamente as equações de Cauchy e Riemann na forma polar. Tá bom? Qual é a conclusão? Por conta dos critérios I e 2I, eu não vou poder afirmar que ela seja analítica em todos os lugares. Tá bom? Porque as funções U e V e as parciais elas não são contínuas na origem. Então, conclusão, ela é analítica em D. Qual é o D? Conjunto dos números complexos excluindo a origem, o 00. Bacana? Então, ficamos por aqui e até a próxima.